Olá a todos, meu nome é Carla Nave e sou professora no curso IAP para a Educação, Inteligência Artificial para a Educação, um curso do Inova Media Lab da Universidade Nova de Lisboa. Neste curso, entre muitas outras coisas que eu não vou falar aqui, porque se quiserem podem ir ver ao site do curso, não vou falar aqui para não estarem agora a perder tempo com isso, mas uma das muitas coisas que fazemos é dar ideias e exemplos de como aplicar a Inteligência Artificial em aulas, em atividades e exercícios nas aulas. Neste exemplo vou mostrar como é que podemos fazer um quiz muito mais rapidamente com a Inteligência Artificial. Antes de mais, e isto aplica-se a quase tudo, mas especialmente no contexto da educação e da academia, é sempre necessário haver supervisão por parte dos humanos. A informação que o chatbot AI que nós vamos utilizar nos vai dar, raramente é 100% correta e pode até ter erros ortográficos, entre outros erros ainda mais graves, portanto é mesmo obrigatório revermos aquilo que ele nos dá antes de passarmos para os alunos. Então vamos começar, para começarmos este exercício precisamos de um prompt, os prompts são as ordens que nós damos aos chatbots. E aqui a ordem que lhe vamos dar é, vamos dizer, vamos pedir para ele criar um quiz com 10 perguntas, depois temos o público-alvo, neste caso eu coloquei alunos do ensino secundário, mas podia ser alunos da licenciatura em Engenharia Química. Depois o tema eu coloquei Inteligência Artificial, porque no nosso curso nós depois damos este quiz aos nossos participantes para eles fazerem, mas obviamente podem colocar o tema que quiserem com maior ou menor especificidade. Por fim, pedimos também uma descrição e três benefícios-chave do exercício para colocar, por exemplo, uma ficha de unidade curricular ou nos slides, ou só mesmo para passar aos alunos. Por fim, pedimos ao chatbot que as respostas corretas sejam assinaladas e acompanhadas também de uma justificação. Pedimos ainda que o texto seja escrito em português europeu. Vamos então copiar este texto e agora temos três opções. Podemos usar o Chatship GPT 3.5, que é a versão gratuita. Eu só vou mostrar opções gratuitas, claro que se tiverem paga devem usar essa. Depois temos o Gemini, que é o modelo da Google. O Copilot é da Microsoft e a Microsoft é a empresa que tem a OpenAI, que é a empresa que tem o Chatship GPT. Então, o Copilot usa o modelo do Chatship GPT 4, que é o modelo pago do Chatship GPT. Este aqui. E que nos deixa criar imagens ou inserir fecheiros, por aí fora. O Copilot tem isso e também podemos criar imagens, inserir fecheiros e tudo o resto. Só que a versão gratuita só nos deixa interagir com ele 30 vezes por dia. Vou fazer paste do texto e submeter. E agora vamos fazer um fast forward. Ok, já temos então aqui todas as perguntas e respostas criadas. Como podem ver, temos aqui a descrição, os benefícios e os chaves e depois o quiz. Aqui esta plataforma, que é a Quizalize. Há imensas plataformas deste género. Esta é gratuita para as coisas que interessam, que permitem fazer um quiz. Portanto, vou usar esta. Vamos aqui, Teacher Login. Eu já tenho uma conta, por isso vou fazer login with Google. Mas vocês, se forem novos, podem ir por aqui. Pronto. Aqui dentro vamos a este botão Create. Ou alternativamente aqui a este laranja. Ok, agora vamos voltar aqui ao nosso co-pilot. Vamos copiar aqui Quiz sobre Inteligência Artificial. Para o pormos no título. E depois vamos começar a adicionar as perguntas. Pronto. Eu costumo fazer assim para ser mais rápido. Copio a pergunta, as respostas e a justificação, tudo uma vez. Depois faço Paste primeiro na pergunta. E depois deixo só ficar a segunda e seleciono o resto e corto. Comando X ou Ctrl X. Depois vou às respostas e faço novamente Paste. E depois, mais uma vez, Ctrl X, adicionar a nova resposta. Ctrl V, Ctrl X no resto. Adicionar a nova resposta. Ctrl V, seleciono o que não é para este campo. Copio e faço novamente Paste no último campo de resposta. Depois vou aqui a Answer Explanation e coloco a justificação. Pronto. A resposta correta é a B. Obviamente temos de tirar isto daqui, não é? Senão os alunos iam ver. E o que vamos fazer é, vamos passar o certo para a resposta que está correta. Ok? É só clicar no X e pôr lá o certo. Pronto. Continuando. Nova pergunta. Vamos fazer o mesmo para a 2. Copiamos isto tudo. E depois... Aliás, não é copy é cut, mas é parecido. Ok? Justificação. E vamos marcar a que está correta, que neste caso é a B. Eu adicionei as perguntas que faltavam, da mesma forma que adicionei as outras. E agora temos então aqui já a lista de perguntas completas. Vamos fazer Save to my Library. Agora estamos na Library e aqui é onde vão aparecer os vossos quizzes. Ok? Este foi então o que eu tenho já... é o que eu já tenho completo. Portanto, vamos usar este. Agora como exemplo. Clicando aqui podemos editar as questões. As questões estão aqui. Podemos ver as respostas certas. Aqui é um bom sítio para ver se está tudo bem. Como vos disse, ele às vezes comete erros. Pode dar a resposta errada. Convém sempre, sempre, sempre confirmar. Depois, quando for a altura de darem o quiz na aula, simplesmente vem aqui, Give to Class. Aqui podem... tem várias opções. Uma que eu acho importante mencionar é esta, que randomiza, põe as questões por ordem aleatória, que é bom para os alunos não copiarem pelos que estão ao lado. E, no fim, também é bom deixar aqui, se quiserem, para eles verem a resposta correta e os seus resultados. Pronto. Continuar. Aqui esta parte é para, se quiserem mostrar alguma nota especial ou enviar-lhes algum PDF, alguma coisa, depois do quiz acabado e dependendo dos resultados. Ou seja, se eles tiverem uma nota abaixo de 50%, veem uma mensagem. Se tiverem boa nota, veem outra mensagem. Mas não vamos fazer isso agora. Então, já está. O quiz já está online, já está começado. Quando chegar a vossa aula e querem fazer o quiz, fizeram isto, já está. O que é que é preciso agora? Nada. Para vocês, como professores, não é preciso nada. Os alunos... Eu agora vou fazer de conta que sou aluna e vou-vos mostrar como é que eles veem. Vou abrir outra janela. Vou ao link. Depois, pego neste código. Os alunos podem fazer isto a partir do computador ou de um telemóvel. Depois, entro aqui nesta área e esta aplicação tem alguns problemas de usabilidade. Não é muito intuitiva. E esta acho que é a parte menos intuitiva de todas. Há muitas pessoas que chegam aqui e acham que têm que escolher um nome. Mas, na verdade, se é a primeira vez que aqui estão, devem colocar aqui o nome. Pronto, o meu já aqui está. Portanto, vou escolher, mas vou, aliás, vou pôr outro nome para verem como seria criar um nome novo. Pronto, eu carreguei Enter. Podia ter que carregar no botão. Mas é assim. Ok. Como estive agora a criar vários, aparecem aqui três, mas a eles só lhes vai aparecer um. Ok. Então, vamos começar. O que é que é a inteligência artificial? Pronto, é isto que eles veem. Vêem. Relativa. Relativa a esta resposta, mas pronto. Alunos da escola primária. Pronto, e seria isto agora durante mais sete perguntas. Vamos fazer esta e depois vou voltar para o painel do professor. Ok. Vou deixar este aqui ligado para vocês verem como é que vos aparece aqui. Enquanto os alunos estão a fazer, vocês podem abrir aqui o leaderboard e vão ver a lista dos alunos enquanto eles estão a jogar e o que é que estão a acertar ou a falhar. Pronto. No final, vamos aparecer aqui os dados de todos os alunos, as respostas de todos os alunos, para vocês poderem ver com eles. Estes dados, como isto é a resposta não paga, só estão disponíveis durante 5 dias. Mas o que podem fazer é, pelo menos o que eu faço é, eu analiso logo o mal acaba na aula. Estou-lhes o que eles fazem e no final vamos analisar então o que é que correu bem e o que é que correu mal. Por exemplo, aqui todos erraram, menos um, portanto vamos lá ver o que é que se passou. Pronto, neste caso isto são testes, portanto não são valores reais, mas fariam então algo deste género. Ver quais foram as perguntas problemáticas, discutem essas perguntas e pronto. E é tudo, isto está feito. Tenho então aqui um quiz feito em muito pouco tempo, com a ajuda da inteligência artificial. Obrigada por terem assistido. Terem assistido. Terem assistido.